olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle de internet né pelos pais para os filhos vamos dizer assim a gente chama de parental control em inglês né controle dos pais né quem tem filho aí é precisa liberar o computador para o filho estudar a internet fazer trabalho aquelas coisas tudo mas fica preocupado com que o filho que o filho navegar na internet que ele baixa que ele vê e tal então é trouxe aqui três programinhas né pra você limitar é o uso de internet né pelo seu filho seu sobrinho enfim seu neto e tal né são programas que achei aqui no linux né e não chegou chegar a instalar eles não vou deixar o link aqui pra vocês baixarem dar uma olhada depois está o primeiro time kpr tá ele mais voltado pra tempo tá então você consegue controlar ali mesmo que o se você sai de casa seu filho queira acessar a internet ou se só o seu computador e você não tenha deixado naquele tempo ele não pode tá então na verdade ele faz um controle de tempo e a pessoa só pode usar o computador naquele tempo tá você coloca aqui as configurações né e aqui você coloca o limite ou quantidade de dias por de minutos por dia tá configurar por dia ó qual é quando é que começa né quando é que termina né então você é bem simples de mexer tá e aqui aparece aqui olha você só tem você tem mais quatro horas 55 minutos 30 segundos ok depois tchau tchau e depois nós temos ct parental tá ele tava no github mas sai por você que te lab porque agora agora é que o software comprou o github várias pessoas foram github tá e esse achei melhor que tinha porque na verdade ele é mais baseado em e controle de acesso vamos dizer assim né controle de acesso à internet né então você consegue é fazer um controle blacklist white list categorias tá e aí você tem uma interface web tá vendo ó quero bloquear isso aqui tá vendo eu vou bloquear isso aqui na verdade é a pessoa só vai é navegar no que não tiver bloqueado tá e é uma coisa que você vai aplicar naquele computador você não vai aplicar numa rede de computadores tá é só naquele computador que você usa em casa tá é uma coisa mais local né tá e por último nós temos o nani na unani já já tem um tempão no mundo por exemplo tá não cheguei nem pegar o site dele aqui mas enfim é aqui eu mostro aqui para vocês talvez esteja um pouco pequeno mas você cria os usuários e coloca aqui esse o cara pode usar o cliente se o cara pode usar mensagem instantânea né se ele pode usar o pc qual os horários que ele pode sábado domingo segunda terça qual horário que ele pode usar ou não usar o computador tá também baseado parecido com time pqr time kpr desculpa então nós temos time kpr o nani era super nani lembra do sbt e temos o ct parental tá bom deve ter outros programas mas eu não comecei e não consegui enxergar muitos assim é mais você pode também botar um filtro skid né alguma coisa assim para você bloquear os acessos e tudo mas eles são mais voltados para controle de pai e mãe tá com os filhos sobrinhos e netos tá bom espero que tenham gostado a dica se você gostou da dica da sua mãe se não gostou no curso deixe seu comentário se inscreve no canal chama amigos sugere um tema e até amanhã se usa algum tem preocupação se tem filho escreve aqui embaixo tá a gente vai trocando umas informações valeu pessoal tchau tchau